Música Oi, meus filhos náticos! Hoje eu tô de volta com mais uma resenha de datação pra vocês E de tanto vocês reclamarem Eu vou dar pra fazer toda a resenha de datação com passo a passo Tá? Então, por favor, não reclame mais Mas vamos lá, tá bom? Hoje eu vim assim, desse jeito, porque eu tô em casa E eu, pra quem perguntou, a doida Eu não costumo maquiar, me arrumar pra poder fazer resenha de datação Porque eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo Pra que eu vou gastar maquiagem com isso? Então é assim a minha cara de quando eu acordo Apesar que já é 11 horas da manhã, tá bom? Mas vamos lá, deixar de blá, blá, blá Tá mostrando alguma coisa a mais? Não, né? A doida! Sei lá, vai que ia, tomara que caia, vai que ela caia Ó, a bruxa lá atrás Eu tomo o cabelo ali Na hora que ela acordou Natural Mas tá Vamos lá, e hoje a resenha de hoje é do meu No meu não, porque eu não usei ainda Mas... Querido! Ai, ai Ai que eu vou usar hoje Ai que eu vou usar hoje Ai que eu vou usar hoje Gente, o cheiro dessa máscara Eu não usei ainda Mas o cheiro dessa máscara é maravilhosa Tá bom? Eu vou abrir ela aqui pra vocês Ela tem 950 gramas E vai ter resenha tanto no blog Como aqui no canal No blog eu vou colocar as fotos Do bebelo Antes e o depois Tá bom? O meu cabelo você sabe que Eu lavei Eu lavei duas vezes na semana Então eu lavei na segunda-feira Que foi a datação Da gelatina E eu vou fazer outra Novamente com a gelatina Mas dessa vez eu vou fazer diferente Tá bom? E pra quem perguntou O Lili, seu cabelo tá tão lindo Tão liso Como é que você faz Que o seu cabelo fica assim Mesmo depois De algum tempo Que você escova Toca! Coloca o cabelo da toca E esqueça! Tá bom? Eu passo o dia todo Com o cabelo na choca Então Tá aqui Mas vamos lá Eu vou lavar o cabelo com shampoo Em relação Se eu desistir Da técnica Lampu Lampu Não sei o que Porque eu não desisti Mas vou fazer outro vídeo Falando o que foi Que eu resolvi fazer Então vamos lá Eu vou lavar o cabelo Tá bom? E volto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca vai ter Essa espécie de espécie Oh, essa você louca, mãe Eu vou lavar o cabelo Eu vou lavar o cabelo To see what's behind these closed doors But I promise you leave Oh, I'll always be yours Oh, I'll always be yours Oh, I'll always be yours Eu vou lavar o cabelo Eu vou lavar o cabelo Eu vou lavar o cabelo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou deixar uns 20 minutos, mais ou menos. Tá bom? Da hidratação. Vou enxaguar, condicionar. Vou fazer minha escova descarada. Vou secar o cabelo no secador, fazer minha touca. E depois eu volto com vocês pra mostrar o resultado final da nossa hidratação. Tá bom? Então, até daqui algumas horas. Ai, lindões! E lindas, 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 náticos, eu votei com o resultado. Dois de bebê, o flan já fica assim, sabor. Tá, sim, tá bom. E o resultado, gente, é esse aqui, ó. Um cabelo bem sedoso, bem bilhoso, bem hidratado, bem maravilhoso. Ai, que cabelo, meu! Como tá meus cabelos lindos. Gente, não tô sentindo o meu cabelo nem mais ressecado como eu estava sentindo. E o que foi que eu fiz? Deixei hidratação no cabelo durante 20 minutos. Enxaguei e logo no enxaguei eu senti aquele cabelo derreter na minha mão. Coisa maravilhosa. Você sentiu o cabelo derreter na sua mão? Você sentiu que o cabelo está bem hidratado? É maravilhoso. Eu não estava sentindo isso há muito tempo. Ter o cabelo sedoso quando você tá enxaguando, né? Não tá sentindo aquele ressecamento insuportável. Foi o que eu senti hoje. Uma maravilha! O cabelo tava uma cedo, o cabelo tava uma luva, o cabelo tava desmaiando na minha mão. Eu enxaguei o cabelo, condicionei, sequei o cabelo no secador e fiz minha toca de meia. Pois é. E hoje de manhã eu tirei, pra vir terminar de gravar o vídeo hoje, o cara. E o cabelo tá assim. Lindo, maravilhoso, gostoso. E daqui a pouco ele vai voltar pra tocar de novo, porque hoje é sábado e dia de arrumar a casa. Né? E na datação, 60 segundos da Zap Cosméticos Alto Impacto. Vocês encontram na loja Trezo Store, tá bom? Que o link da loja tá aqui embaixo. Vocês encontram todos os produtos da Zap Cosméticos e da Neivip, tá bom? Que a loja é a loja oficial que vende os produtos da Zap pra vocês. E podem lá conferir que tem cada combo, cada promoção que dá certinho no nosso bolsinho, tá? Eu amei a loja. Cada coisa tem muito lançamento da empresa Zap pra vocês. Bom, a hidratação, brilho intenso, desembaraço, emoliência, ação reconstrutora, hidratação profunda, fortalecimento dos fios, reparador capilar. Adorei. Eu vou deixar tudo isso aqui lá no blog pra vocês. Foto do antes e do depois que eu tirei, tá bom? As fotos, eu tirei sem o flash pra vocês verem o brilho que tá esse cabelo. Ó o brilho que tá esse cabelo, olha. Ó o brilho que tá esse cabelo. Gente, faz tempo que eu não vejo meu cabelo assim, desse jeito. Ó o brilho que tá esse cabelo. Ó, gente. Minhas pontas. Gente, meu cabelo tá enorme. Meu cabelo tá enorme. Até aqui atrás, que não crescia. Tá crescendo. Ah, doida. Eu quero que essa franja cresça. Coisa. Tô suando que nem cuscuz. Então é isso aí, meus amores. E eu quero dizer a vocês que tem novidades. Mas isso vai ficar pra outro vídeo que eu vou contar a novidade pra vocês. Então, meninas. O resultado foi esse aqui. Eu amei. Eu estou apaixonada por essa hidratação. E super recomendo pra vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. E essa semana tem mais Zap Cosméticos pra vocês. Porque eu vou testar agora a Alzheimer. Tanto em mim, como na minha cunhada. É claro, né? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau!